Amém, Deus poder, Deus quer e o poderá A tempestade vai passar Por sobre as ondas confiante andarei E mudações vencerei As abrições superarei Deus prover, Deus sempre poderá Deus nos espera, Deus nos espera E nós não temos esperança Cada um dos dias de vida Toda a nossa confiança Que nosso impossível será realidade Poder. Toda a nossa confiança Poder. Se inscreva no canal.